O Homem-Aranha e os seus filhos vão encontrar o RelâmpagoMacuim.ex Eu não acho isso uma boa ideia, ele é super aterrorizante e vai acabar amaldiçoando essa família Será que o Homem-Aranha e os seus dois filhos vão conseguir derrotar esse carro maligno super rápido? Comenta aí embaixo, já deixa o like e bora ver! Oi filho, você... Meu Deus gente, o que tá acontecendo? Aqui papai, maninha, nós vamos atirar bolinha de papel na namorada do papai, a mais feia! Não, 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 crianças, peraí, vocês não podem fazer esse tipo de coisa com as mulheres ali na frente! Não fazem, não, 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 crianças, parem com isso! Olha só, se vocês continuarem fazendo esse tipo de coisa, eu vou dar um mês de castigo para cada um de vocês, tá bom? A tua palavra não vale de nada papai, sai da frente! Ah, então eu vou ter que te mostrar de uma vez por todas como é que eu vou me vingar de vocês, crianças malcriadas! Eu vou pegar o relâmpago, Macuim! E vai fazer o que papai? Maminha, corre! Eu vou passar por cima de vocês, seu peixinha desanimador! Fiquei atentado na grama, na areia! Papai! Isso é para vocês aprenderem a respeitar as pessoas e muito mais as mulheres! Ainda mais você, filho! Por quê? Porque você deve ser um cavaleiro, para que assim ela possa cuspir em você e te rejeitar quando você quiser! Ou melhor, quando ela quiser! Ah, papai! Oi, filha! O que você falou, filha? Tinha, tia, tia, tia! E ela te ama, papai! Eu vou pegar uma moto para a gente! Tinha! O que, filha? Tinha, tia! Não, 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 crianças Quem disse que eu permiti vocês dirigirem uma moto com 4 anos de idade? Filha, não sei se você percebeu, mas eu tô falando gemendo assim Porque eu vi no YouTube, que dá certo, cara Aninha, saiba aqui Opa Opa Ninguém vai pegar o McQueen de mim Volta aqui com o McQueen Eu vou pegar o McQueen agora, devolve ele Droga, eu não posso deixar as crianças pegarem o McQueen Eu vou ter que ir atrás deles com a minha moto fazendo manobra Volta aqui, crianças Gente, vai deixando o seu joinha pra que o Homem-Aranha consiga resgatar os seus filhos Que isso, papai? Não pode acontecer um acidente com o McQueen Filha, você tá indo pro posto de gasolina Toma cuidado porque se você bater na bomba vai acabar explodindo Não explode Não, não, filho, para com isso Você vai acabar perdendo o McQueen Não, 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 não Maninha Olha o que aconteceu Ai, eu tô triste Eu não tô acreditando Culpa minha é o caramba Crianças, eu falei pra vocês darem valor às coisas Eu tô sempre tentando ser o melhor pai Mas vocês estão sempre me decepcionando Tá difícil ser o Homem-Aranha Eu tenho super poderes Tenho que ensinar vocês a se tornarem super heróis Mas vocês só fazem besteira Eu tô ficando desanimado Crianças, mas olha isso Eu tenho alguma coisa de errado com esse McQueen É, papai É porque eu explodi ele Gente, esse não é o McQueen de verdade Quem que é isso? Eu sou o McQueen Ai, é o McQueen, é o McQueen Meu Deus, será que a gente vai sofrer na mão dele Ou a gente pode ficar tranquilo? Marquinhos Eu tô sendo sugado, eu tô sendo sugado Não, não, o Bebê-Aranha Quai, filha, vamos ter que fugir Agora eu virei o Bebê-Aranha do mal Sobe aqui, filha, antes que o Marquinhos venha atrás da gente Eu vou através do seu filho, Homem-Aranha Retornar e botar para quebrar com você Seu frouxo Não, me solta Ele tá vindo atrás da gente, filha Olha ali Já sei Provavelmente o ponto fraco dele é o cemitério Porque no cemitério tem muitas almas penadas Papai, ele enganou a quinta marcha Ele tá ligando o motor Ele tá ligando o motor, papai Eu não acredito que ele tá ligando o motor e vai vir com super velocidade Ai, meu Deus Nossa Nossa Ele tá ficando completamente potente Cuidado, filha Não, ele destruiu a nossa moto, Roberta Cuidado, filha Não, vai, vai Não, é o Marquinhos do mal Nossa Vem, filha O cemitério tá chegando Não, vai Nossa, filha Você tá chegando Que engraçado Vai, vai, vai Cheguei, cheguei Nossa Marquinhos Eu quero ver Uou, ele voa Uou, ele voa Filha, vamos atrás dele logo ali Ele vai ter que sofrer nesse cemitério E eu já tô com Ai, droga Nós vamos ter que procurar uma bazuca aqui Pra tentar derrotá-lo, filha Não, e aí ele volta a ser um relógio com o tio Ben É verdade Olha, eu sei No caixão do tio Ben Se a gente encontrar Ele usava uma bazuca direto E a gente pode pegar a bazuca com o cadáver dele Boa, papai Eu acho que a tia May enterrou o tio Ben por aqui, filha Deixa eu ver Aqui, ó É aqui dentro Agora deixa só eu cavar Que eu vou conseguir pegar a bazuca Prontinho, filho Eu consegui achar a bazuca do tio Ben Meu Deus, cuidado Ele tá ali, ó Uou Filho Pai Papai Papai, isso foi tão rápido É porque o relâmpago Eu acho que você quase se deu mal Porque o relâmpago McQueen.exe te capturou E você ficou muito frouxo nas mãos dele Eu fiquei, papai Eu não conseguia fazer nada Exatamente De tudo isso vai nascer uma coisa muito boa Boa, papai O McQueen super roda Que isso? A evolução é uma borboleta, papai Antes o McQueen era uma lagarta Depois ele virou um casulo E agora ele virou O McQueen te roda a borboleta Gente Tô pegando fogo, papai Não Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando que o McQueen se transformou num caminhão monstro O McQueen só se perde, papai Deixa eu tentar entrar dentro desse caminhão monstro Pra ver se eu consigo Deixa eu pegar a maninha, vem cá, maninha Uou, o caminhão monstro Sem uma roda, né, gente? Sem uma roda Sem uma roda Filho, quer saber? Você não consegue subir o McQueen Mas eu consigo sair dele Olha o que aconteceu, gente Entra, entra, entra Vai, papai Meu Deus Eu não acredito O McQueen é muito poderoso Muito forte Muito rápido Vê se ele baixa esse carro da patrulha Uou Acho que ele sai pra cima Uou 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 Que aventura sensacional Ligue minha tia doce Pulem, crianças Antes que ele devore vocês Uou Não me devora, McQueen Galera, deixa o like Tchau Quem gostou da nossa aventura Deixa o seu joinha E até a próxima, pessoal